Para as compras da semana, Clouris veio equipada. Trouxe uma bolsa de casa, pois já esperava não receber as duas sacolas gratuitas biodegradáveis. A consciência ambiental foi despertada após a lei e ela gostou da mudança. Antes a gente não trazia e levava aquela porção de saco, aquele negócio. E como a gente tem que preservar o nosso planeta e a natureza, eu acho muito importante. Há seis meses, as sacolas plásticas produzidas com petróleo foram proibidas em todo o estado do Rio. Recentemente, começou a nova fase da norma, que encerra a entrega pelos estabelecimentos comerciais das duas primeiras sacolas sem custo ao consumidor. Esta rede de supermercado optou por manter a distribuição gratuita e ainda oferece caixa de papelão para dar comodidade aos clientes. A gente percebe que a população já se adequou, ela já se adaptou à nova legislação. E a gente vê cada vez mais o uso de pessoas retornando ao supermercado com a sacola retornável, utilizando a caixa de papelão. Isso é muito positivo para o meio ambiente. Se adequar não foi problema para alguns. Foi tranquilo, já fazia esse serviço de bolsa, já ter essas sacolas antes. Já para outros, a situação só complica ao esquecer a sacola retornável. Eu estou com duas sacolas dentro do carro. Eu desço no estacionamento e esqueço de trazer. O estado do Rio foi o primeiro do Brasil a banir a distribuição das sacolas plásticas. Para a população fluminense, se acostumar às novas regras é quebrar a cultura do exagero. Dessa forma, as sacolas retornáveis, que já foram ignoradas por grande parte dos consumidores, agora não só ganham mais atenção, como ainda alavancou uma oportunidade de negócio. Personalizadas, feitas de tecido e algodão cru, as bolsas de compra ganharam estilo fashion, de acordo com o gosto do cliente. Seguindo a tendência sustentável, esta artesã investiu na ideia e viu o faturamento aumentar em 10% ao mês. Eu comecei lá em 2017, antes de sair essa lei. E aí, depois disso, eu comecei a ver que havia interesse. Então, eu criei um grupinho no Face e daí começaram as demandas pedindo. Porque eu posto, faço, vou postando sempre, Instagram e Facebook. O preço do produto varia pelo tamanho e pela forma de confecção, entre 10 a 25 reais. A mais trabalhada leva cerca de dois dias para ser finalizada. A produção vai tão bem que ela chega a receber seis encomendas por semana. Eu sempre estilizo, eu não faço só o algodão cru, eu faço com desenhos, eu faço com tecido junto, entendeu? Então, isso aí ajuda bastante a gente a vender, né? Movimenta a economia e, aos poucos, mostra resultados no meio ambiente. Os números são animadores. Dados da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro revelam que, em todas as regiões do Estado, cerca de um bilhão de sacolas plásticas deixaram de ser distribuídas. Desde que a lei entrou em vigor, 300 milhões de sacolas plásticas eram entregues. Esse número caiu para pouco menos de 200 milhões. Essa resposta no meio ambiente, a percepção nossa de que o meio ambiente está recebendo menos descarte irregular de sacola, isso vai ser percebido daqui a algum tempo, porque ainda existe muito lixo, né? Que, infelizmente, ainda há muito descarte irregular, não só das sacolas não recicláveis, né? E não retornáveis, que ao longo dos anos foram distribuídos, mas uma série de outros plásticos, que, afinal de contas, essa lei trata especificamente dos plásticos que embalam os produtos adquiridos. Existe uma série de outros plásticos, né? Que ainda ocorrem na natureza e a gente vai precisar também de outras medidas para diminuir o aporte desses poluentes no meio ambiente.